salve salve molecada esse é mais um minuto do rock on stage e eu tô aqui com james vocal da banda seu puka e aí meu velho beleza seja mais uma vez bem-vindo a porto alegre cara de cara já queria te perguntar como é que foi lançar essa versão de tudo em paz aí até tava comentando antes vindo o carro ouvindo uma versão um pouco mais praiana assim mais em california assim a gente está fazendo versões acústicas é a do nosso das músicas né são dez músicas a gente lançando uma uma estudo em paz foi a segunda música né a gente fez aquele clima mais um acústico mais simples assim né bem legal e cara o porto alegre tem uma ligação bem louca com vocês é o dvd gravado aqui na opinião e acredito que seja uma coisa meio até de compromisso com a galera daqui né como é que é a relação de vocês comportam na cara a gente foi meio que adotado pelo pela galera aqui né ea gente faz muito show aqui no rio grande do sul então é uma relação muito legal assim a gente uma sementir que foi plantada muito tempo mas não foi uma coisa que foi proposital uma coisa que aconteceu a gente se identificou com o lugar e se identificar com o nosso som e acabou rolando e falando nisso vocês estão escalados para o próximo planeta atlântida né eu queria dizer que eu como apreciador de música fico muito feliz por bandas assim que fazem um som orgânico estarem representando porque é um fato né que a música eletrônica e música assim de outros estilos e tomaram um espaço junto né cara se você for olhar as playlists spotify rádio que tá tocando é só poucas coisas orgânicas ou nada né mas a gente faz esse sonho a gente enfim a gente sempre teve essa opinião de não mudar aquilo que a gente tá fazendo desde o início é manter nossa característica e meio que não olhar para o que tá rolando de moda em cima com a sua verdade é eu acho que é isso mas cara e essa parceria também com a para das sessões a que vai abrir o show de vocês abriram em são paulo um pouco né de uma acompanhada ali bom para a galera no frenesi assim como essa relação aí que se criou com a paradise aqui de porto o crise né que tá junto com a gente empresário também do da paradise e eles são aqui de porto alegre abrir o nosso show outro show que teve aqui na opinião e agora porto alegre também agora agora são paulo agora porto alegre é e o som deles é bem legal se identifica então é essa essa coisa legal assim de estar junto fazendo fazendo o som e por último te perguntar o que a galera pode esperar hoje cedinho opinião eu particularmente adoro o show cedo vamos ver os europeus os americanos a fazer evento cedo né cara eu vou te falar que a gente chega em lugar para tocar assim geralmente casa casa noturna e aí o contratante que a gente se toque três da manhã e aí a gente já tá bom nossa tá todo mundo cansado o público tá cansado a gente tá cansado então quando o show mais cedo a gente ficar muito feliz é que o show cedinho por sempre bom pode crer por cara queria te dizer mais uma vez sejam super bem vindos a porto alegre muito obrigado aí pela pela idéia e sucesso muita luz pra você chegaram isso aí galera esse foi mais um minuto do rock on stage eu tô aqui com os james da banda seu cuca e é nóis valeu E aí e aí